Fala aí galera, bem vindos ao episódio 6 do Let's Play Star Fox 64 Eu sou o General Jota, estamos aqui mais um sábado Terminando essa próxima semana de videos Então vamos para a bolsa, defende Outpost Se você destrói o satélite, nós podemos ir direto para Venom Tudo bem, vamos cortar essa história ridícula A gente pode destruir o satélite para o pessoal de Cornelia para ele avançar Ok pessoal, destrói todas as barreiras Então vai ser mais uma fase de batalha aérea Então eu recomendo que vocês atirem aqui nesses... Atirem nessas torres de energia Eu vou te cobrir, Fox Eu não vou deixar você sair de mim É hora de fazer um pequeno pagamento Minha carcaça é minha Você não está conseguindo sair de mim Você não está levando ele hoje Você não está levando ele hoje Você não está levando ele hoje É hora de dar um pouco de pagamento! Você não está indo embora, Ady! Eles não derrotam! Eu vou deixar você sair daqui! Que eu não vou precisar de coisa inútil... A gente atira nos caras, eles estão protegidos por essa barreira de energia... Eu não vou deixar você sair daqui! É hora de dar um pouco de pagamento! Ei! O campo de força está desaparecendo! Agora a gente vai ter companhia! Parece que nós temos companhia! Falk! Pegue esse cara em mim! Falk! Pegue esse cara em mim! Seu pai me ajudou assim também! Não! 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 Eu acho que eles estão indo embora! Não! É hora de dar um pouco de pagamento! Agora eles... O negócio... A base vai tipo abrir aqui na janelinha e você atira nela e tipo... Vem encontrar seu próprio target, Fox! Oh não! Oh não! Faltar! Contra! O padrão do Satellite! Tchau! 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 Apenas um pouco de burro! Que quando chega na última fica uma bosta pra acertar Não, não aparece Isso, acabou a missão, é nóis Os extremos do satélite Vídeo bem rápido também Bem galera, obrigado aí por quem assistiu Nos vemos na próxima fase que é Venom, o último planeta Vamos fazer o final falso no próximo vídeo E depois a gente continua os vídeos na rota média Então falou galera, até a próxima e a gente foi